Agora ela virou Viu que nós é talismã Fumando de Amsterdã Me sentindo no divã Cê sabe do que é irmã Se aproxima só vilã E pra me ver amanhã Ela levou meu cardigan Agora ela virou fã Viu que nós é talismã Fumando de Amsterdã Me sentindo no divã Cê sabe do que é irmã Se aproxima só vilã E pra me ver amanhã Ela levou meu cardigan Ela levou meu cardigan Tecido malha alemã Só pra eu buscar de manhã Lá perto do Butantan E eu sei que cê gosta da sina Gosta de fazer uma cena Gosta de sentar por cima Pede até uma fila Essa pretinha bagunça minha vida Fala que é minha mina Por aí eu nem sabia Só quero aproveitar enquanto a estrela brilha Ou até acaba a blunt de baunilha Depois cê segue sua trilha Só não corta minha brisa Igual você tem várias na fila Afropatia acha que é a única Antes de eu cantar ela já me queria mais Agora ela virou fã Viu que nós é talismã Fumando de Amsterdã Me sentindo no divã Cê sabe do que é irmã Se aproxima só vilã E pra me ver amanhã Ela levou meu cardigan Eu vi ela parar no baile Me olhando de canto Vive reciprocidade Ao ver você dançar funk Pede pro Mac essa batida Pra que você dança Vivi no fundo da sua alma Quando entrou em transe Oh oh ah Juro que eu não vou mais Te segurar Vou deixar você livre Pra voar Mas antes de ir embora Eu preciso que devolva o meu cardigan Pela manhã Ela diz que ama Cê tá com sono ou cê tá tanto Na mesma bala Na mesma sala Vai vir o giraiá Fumando da forte Fazendo a minha sorte Uma grita gordão de malote Sinto com o disfarce no corte Muita maconha no estoque Muito talento no mic Um strike a filma tá forte Na corte eu tenho os contatos Meu mano leva uma glock Eu sou moleque mil graus Por que que eu não posso Fuma meu beck Ela é o meu amuleto Mas sempre perco Quando ela desce Tipo eu tô no álbum do champ Eu tô no álbum da mídia Essas coisas que acontecem Cê tá vivendo a sua vida Preocupado com a minha Por isso cê não cresce Eu vi ela parar no baile Me olhando de canto Vive reciprocidade Ao ver você dançar funk Pede pro Mac essa batida Pra que você dança Vivi no fundo da sua alma Quando entrou em transe Oh oh ah Juro que eu não vou mais Te segurar Vou deixar você livre pra voar Vão passar em casa Desentocar a cara É nada pra você ver que Passei de foguete na quebrada Só pra ver Quase que desacreditavam Que iam pousar Chega a ser engraçado Que quando cê perceber Vai ver que muitos que te criticavam Vão falar O ronco desse motor potente O ronco desse motor potente Chega a ficar tonto Hoje cê tá com os pontos O bonde dos carros Chefe da sul Aqueles que nunca desapontam Anjo tá de ronda Champ de Yamaha Gireia pisando no Subaru Temma que é minha bomba Corte igual katana Deixa japonês de olho baixo Acho que o fato por aqui É que os menores Hoje só volta amanhã Jogar sorrir Os vapos nos cards As bandidas Se faz nós virar Irmã Eu vi ela parar no baile Me olhando de canto Vivi, recei pra cidade Ao ver você dançar funk Pedi pro Mac Essa batida É pra que você dança Vivi no fundo da sua alma Quando entrou em trança Juro que eu não vou mais Te segurar Vou deixar você livre Pra voar Antes eu não era nada Carga de ser orgulhosa Admitir que Agora ela virou fã Viu que nós é talismã Fumando de Amsterdã Me sentindo no divã Cê sabe do que é irmã Se aproxima só vilã E pra me ver amanhã Ela levou meu cardigan E pra me ver amanhã